Música Rodolfo Lantino da Calabra Eu queria agradecer aqui a todos vocês, eu acho que foi uma vitória bastante expressiva que a gente acabou tendo e isso é uma demonstração de que a gente está no caminho certo É um reconhecimento do esforço que toda essa equipe que a gente tem aqui na Chapa Rocha do trabalho que ela vem fazendo, tem enorme sucesso para o nosso grupo Eu acho que serão mais três anos juntos que a gente vai ter pela frente E o que eu acho mais importante é que a nossa Chapa chama Unifal E na verdade a gente sempre propôs para a união de todos os rubro-neiros Eu acho que agora terminado a seleção, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós somos todos rubro-neiros, todos aqui sócios do Flamengo e que a partir de agora vamos todos trabalhar juntos por aquilo que é o nosso bem maior, é o nosso clube Não posso deixar de conversar em especial a minha família que na verdade sofre no dia a dia com todos os problemas que a gente vem tendo Eu acho que o Flamengo, mais de todos aqueles que trabalham aqui também se dedicam por tudo Por horas e horas a gente bem sabe o quanto o Flamengo acaba ocupando da nossa vida e deixando a gente poder se dedicar para nossas famílias Então assim, eu acho que é muito específico, esse meu agradecimento eu acho a todas as famílias aqui a gente que se dedicam, assim como eu, pelo tudo Serão três anos difíceis sem dúvida, a gente ainda está passando por uma série de problemas de pandemia, de tudo isso, mas se a gente conseguiu chegar até aqui nas condições que nós conseguimos, conquistando o que a gente conquistou com todos os problemas que a gente teve que enfrentar ao longo dos três anos Eu não tenho dúvida nenhuma que uma união de todos e com tempos pernados que certamente virão a gente vai conseguir alcançar resultados ainda melhores É isso, a partir de amanhã, arregaçar as mangas e trabalhar porque tem muita coisa pela frente aí, muito trabalho pela frente Obrigado a todos e em especial, claro, aqueles que nos honraram com o seu voto Mas, de tanto forro, obrigado a todos